Simba 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 cresceu e foi pro carnaval Virou rei leão e vai pegar geral Simba cresceu e foi pro carnaval Virou rei leão e vai pegar geral Vem, 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 vem Simba cresceu e foi pro carnaval Virou rei leão e vai pegar geral Vem, 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 vem Vai crescer e foi pro carnaval Virou rei leão e vai pegar geral Do Emerson Cedês O Moral da Bahia Vou te pegar Vou te pegar Vou te pegar O rei leão vai pegar Simba Vou te pegar 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 O rei leão vai pegar Você Vem, 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 vem IpDivulgações.com.br